E aí seus alienígenas, beleza? Wills aqui sem membros a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte cara Hoje eu precisei vir aqui na chácara do Matheus correndo muito rápido Cara, já tá de noite como vocês podem ver E mano, eu esqueci, eu saí tão depressa de casa Que eu não trouxe lanterna, não trouxe nada E mano, não trouxe blusa nem nada Vim de shorts, ó, como vocês podem ver Cara, tá um frio danado rapaziada E é o seguinte mano O Matheus me mandou uma mensagem Falou pra mim vir aqui correndo na chácara Pra mim conversar com ele Eu não sei o que ele quer rapaziada Só sei que ele precisa da minha ajuda E velho, vamos ver aí o que ele vai falar pra gente Porque depois disso que tudo que tá acontecendo aí Que a bruxa quer acabar com ele Que quer acabar comigo Quer que eu ajude a bruxa pra vir atrás dele Entendeu? Então eu tô meio confuso dessa história toda E eu acho melhor eu e ele conversarmos, né Aqui na chácara Pra ver o que realmente tá acontecendo Ver se a Maria realmente é confiável ou não E se a gente pode confiar na criatura Pra ela ajudar a gente rapaziada Então sem muita enrolação Bora pro vídeo Eu não vou dar corte nem nada Eu só vou subir na moto aqui E cara Tá sinistro, mano Tá sinistro, pessoal Porque Eu não sei o que anda acontecendo, né Com o Matheus direito Porque ele tá em transformação Ai, eu vi um bicho ali na frente Você é louco A chácara do Matheus é ali, ó Eu vou ligar a moto aqui E já vou Vou ver aqui o que ele vai Vai falar, rapaziada Porque eu não sei A respeito do que Que ele me chamou aqui pra vir Nesse horário ainda Tô até com a garganta Meio ruim ainda Agora é Quer ver? Deixa eu ver aqui Calma aí Que horas são? Olha aí, pessoal Deixa eu ver aqui Calma aí no celular Olha, 9h47 da noite Né E cara Vamos ver aí O que ele vai Vai querer conversar com a gente Né Porque eu não faço ideia Eu acho que é a questão De respeito da 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 Maria lá Da bruxa, né Que ela se transformou Na 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 bruxa E tá tentando machucar a gente Rapaziada Ó Tá tudo aceso Aí, ó Caramba, véi Ô, Matheus Cheguei, mano Cadê ele? Será? Matheus? Vai, véi Tô sentindo uns arrepios Muito doido, rapaziada Cara, eu não sei, mano Eu já cheguei aqui Já Né A porta tá aberta ali Matheus Tá aí, mano? Olha que estranho, rapaziada Tá tudo aberto Igual Igual uma vez Que a gente veio aqui E encontrou a criatura Aqui dentro Caramba, tá sinistro, hein, véi Opa Tem nada, véi Nada, nada, nada Só tem essa cama aqui O Matheus não tá aqui, não, véi Eu acho que ele me enganou, rapaziada Não sei Só falta ele tá Ele tá armando Contra mim Alguma coisa, rapaziada Pra tentar me assustar, véi Será que é ele Que tá mandando a mensagem? Deixa eu olhar aqui Não, não é ele, rapaziada Tá mandando a mensagem O Matheus tá estranho Ultimamente Eu não sei o que que anda acontecendo Pessoal E ele A gente chama ele pra gravar Ele não quer Entendeu? Ele tá meio desconfiado De alguma coisa Da bruxa Ou Ou de mim Então por isso que Às vezes eu tô com medo Até de chamar ele pra gravar Porque ele pode até Acabar me machucando Entendeu? Porque ele tá desconfiado de mim Deixa eu me impactar Olha aqui Pronto Vamos ver se eu acho ele Aí, né, véi Matheus Ô, Matheus Aparece aí, véi Ixi, tem gente me ligando Será que é ele? Olha, tá me ligando Oi Meu Deus do céu, cara O que que é isso? Ô, Matheus Onde você tá, véi? Ajuda Isso, rapaziada O que que você tá precisando, mano? Onde você tá, véi? Você falou pra mim Vim aqui na chácara Cadê você? Fica aí, não, mano Não fica aí, não? Por que, mano? Criatura O que que tem a criatura, véi? Fala Se regenerou Se regenerou? Qual? Qual das criaturas, véi? Fala Desligou Desligou, rapaziada Meu Deus do céu Cês ouviram, né? A criatura se regenerou, mano Será que é aquela criatura Que eu e o Matheus Encontramos Com a cabeça cortada? Eu não sei, véi Matheus Aonde você tá, véi? Você me ligou como? Tem luz aqui Não tem Ah, tem Tem luz aqui Ô, Matheus Ei Nossa, cara Você é louco Olha só pra vocês verem Que horas são Agora é Nove e cinquenta e uma da noite E o Matheus tá com... Eita, pega! Ai, meu Deus do céu É a criatura boss, mano Cês viram? Matheus É você que tá aí? Cadê o meu amigo Matheus? Fala comigo O que a criatura tá fazendo aqui, véi? Olha isso, cara Meu Deus do céu Rapaziada Parece que tá dando eco na voz O que você quer de mim, criatura? Cadê meu amigo Matheus? Da última vez eu fui lá na lenda Agora você tá aqui Ele me ligou agora pedindo ajuda Você tá fazendo alguma coisa, né? Ela tá rindo, meu Deus do céu, cara Cadê meu amigo Matheus? Não tem nada aqui, véi Ah, meu Deus do céu, cara Sai! Caramba, véi Cadê meu amigo Matheus? Fala Não entendi O que tem eu? Não foi eu que tentei me matar Você, não Foi a bruxa Não, não eu Meu Deus do céu Ela tá vindo atrás de mim, rapaziada Ai, caramba Cara E agora, véi? Ó, é o seguinte, mano Eu tô na pior Cadê meu amigo Matheus Que não tá aqui? Ele ligou Deixa eu tentar ligar pra ele de novo Ó Deixa eu ligar pra ele Matheus, 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 Matheus Vou tentar ouvir o telefone dele Que deve tá por aqui Matheus Matheus Atendeu Matheus, onde você tá, véi? Responde, véi Por favor Ei, tá dando eco na voz, mano Eu sei onde você tá Você tá aqui perto Olha lá, rapaziada Ele tá aqui perto, mano Ei Ah, Matheus Eu vou gritando pra dar eco na voz Alô Ei, Matheus Ó, tô ouvindo Tô ouvindo Meu Deus do céu, cara Matheus Tá dando eco Tá dando retorno na voz, véi Sendo que ele tá aqui perto Eita, pega Matheus Mano Mano, eu vou desligar Ei Cadê você, véi? Ô, mano Eu ouvi a porta batendo Aonde que tem porta batendo, véi? Ô Tá aqui? Meu Deus do céu, cara Ô, Matheus, fora de graça, véi Ai Achei Achei ele, véi Ai, meu Deus do céu, cara Ô, Matheus O que que você Caramba, véi Virou um bicho, mano Vou ligar a lanterna O que que você tá fazendo aí, mano? Ei, Matheus O que aconteceu com você, véi? Para com isso, véi Tá me assustando, mano A lanterna aí não gosta de lanterna, véi Vem aqui pra fora, Matheus Vem Olha lá, rapaziada Meu Deus do céu Ele se transformou na criatura, mano De novo Que? Foi a bruxa que fez isso com você? Caramba, véi Ei Para, mano Para Tá me assustando, Matheus Rapaziada A bruxa fez feitiço de novo De ele se transformar em criatura Olha lá Por isso que ele me chamou aqui pra chácara Matheus, você tá ficando aqui na chácara, véi Sozinho Por isso que você tá vindo pra cá, né? Toda vez Chama você pra... Olha, olha Toda vez que chama você pra gravar Você tá aqui na chácara, véi Por isso que você tá se escondendo Foi a bruxa que fez isso com você, né? Aí, tá fraco? Meu Deus do céu, cara Vai, Matheus O que que eu faço, velho? Eu vou embora, Matheus Vou embora Eu vou embora, véi O que que foi, mano? O que que você tá fazendo? Não, não, não Ele tá tirando na chave, cara Minha moto não anda sem a chave, Matheus Para 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 da chave, véi Para Ai, caramba E aí, caramba